Oi gente, tudo bem com vocês? E eu tô aqui no canal de novo pra fazer um vídeo sobre cabelo porque desde que eu mudei a cor do meu cabelo eu tenho que ter um cuidado muito grande e eu sempre faço hidratação, sempre faço meditação, então eu gosto de cuidar do meu cabelo pra ele ficar com um aspecto mais bonito e eu sei que muitas de vocês tem dúvidas de como cuidar do cabelo até mesmo conversando com a minha tia, dúvidas de como pentear depois que você lava o cabelo como você faz pra secar o cabelo, pra tirar o excesso de água do cabelo então eu vim fazer um vídeo aqui e vou mostrar pra vocês hoje como eu faço a meditação do meu cabelo, como depois que eu lavo o cabelo como eu faço pra tirar o excesso de água, como eu faço pra pentear o cabelo de uma forma que não agride, não quer pode parecer bobeira, mas tem muita gente que assim como eu tinha dúvida ainda tem sobre esse assunto eu gosto muito de fazer uma meditação no meu cabelo com esse óleo de coco aqui que é o óleo da copra eu gosto muito desse óleo aqui porque ele é extra virgem e ele é 100% natural esse óleo dá pra fazer tudo, né? Se você quiser, dá pra cozinhar, tudo, dá pra fazer o que você quiser dá até pra escovar os dentes, né? Igual eu fiz com o açafrão se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui pra você ver só pra essas receitinhas assim, sabe? Caseiras ele tá com um aspecto branquinho porque tá um pouco frio porque quando tá calor, ele fica o olhinho mesmo e quando tá frio, ele fica parecendo uma manteiguinha como ele tá mais molinho, gente, eu não vou derreter ele não vou esquentar nem um pouquinho no micro-ondas é como se fosse um creminho, tá vendo, ó? Ele não tá nem tão pastoso e nem tão... eu pintei o meu cabelo, tô aqui com essa cara mais lavada, né, do mundo então tá aqui, ó, a puxa só por Deus, né? É cabelo que não acaba mais nesse lugar então eu pintei o meu cabelo e eu começo penteando na parte de baixo então eu vou penteando, desembaraçando a parte de baixo pra cima e quando eu desembaraço, aí eu vou subindo mais um pouquinho gente, gente, eu divido ele ao meio tá? Fico parecendo assim, ó a mortiça da família Ada divido ele ao meio e com a mão, pego o óleo de coco sem dó e passo no cabelo é a última gotinha, viu? Porque não pode desperdiçar, né? Afinal, o óleo de coco é caro não pode desperdiçar essa, assim, ó, que tem nas minhas mãos mesmo é a hora que eu passo aqui, ó, nessa parte de cima faço um coque e deixo agir por duas horas para tirar todo o óleo do cabelo você deixa cair bastante água morna e aí depois você faz a aplicação do shampoo eu faço mais ou menos duas vezes e vou massageando o couro cabeludo faço a retirada do shampoo e aí eu já venho com o condicionador e passo como se eu estivesse passando a máscara mesmo de hidratação retiro bem o produto do cabelo e depois eu tiro todo o excesso da água e é assim que eu faço Bom, gente, tô eu aqui de volta, né? Acabei de... só vocês mesmos, viu? pra me fazer... é... mostrar tomando banho, né? pra acumular o cabelo eu tenho essa toalhinha aqui, ó olha como ela fica, tá vendo? por causa da cor do meu cabelo eu saio do chuveiro, você viu? eu tiro todo o excesso de água apertando assim, tirando bem o excesso depois eu pego essa toalhinha coloco assim no cabelo e jogo pra trás eu não torço o cabelo de jeito nenhum porque quando o cabelo tá molhado é muito mais fácil de quebrar os fios então você precisa ter o máximo de cuidado você tem aquele hábito de jogar o cabelo pra frente por a toalha e torcer pode acabar com isso porque isso quebra o cabelo normalmente o dia que eu faço hidratação ou o dia que eu não tenho evento o dia que eu não preciso tá com o cabelo simplesmente pego um leave mando esse aqui da suíte profissional um pouquinho metade do cabelo sem desembarassar, né? que já é pra ajudar jogo ele aqui pra frente depois que ele tá todo desembarassado aí eu pego e penteio ele pra trás daquele jeitinho que eu mostrei pra vocês vou pegando na ponta vou desembarassando na pontinha do cabelo conforme eu vou desembarassando embaixo eu vou subindo pra não aí eu desembarassei embaixo aí eu vou subindo, ó porque aí a escova desliza agora se eu enfiar aqui, ó não vai aí eu quebro o cabelo viu, ó porque tá tudo embarassado então essa é a forma correta de pentear o cabelo depois se eu sentir que tem um pouquinho de água ainda de excesso de água eu volto com a toalha e tiro dessa forma gente, eu não esfrego isso aqui é atrito no cabelo você faz fique com frizz fique feio então você vem com a toalhinha e você aperta aperta pra tirar o excesso da água eu não tenho que sair eu não seco eu não faço cacho eu não faço nada e eu deixo ele secar assim no natural e eu vou terminar esse vídeo com essa cara lavada mesmo porque esse vídeo é um vídeo de cabelo eu tinha que mostrar de uma forma mais natural pra vocês de como eu cuido do meu cabelo como eu penteio como eu lavo são pequenos cuidados do dia a dia que faz a diferença pra você ter um cabelo muito bonito e saudável o cronograma capilar ele ajuda muito muito, muito, muito a recuperar o cabelo tem várias pessoas que me seguem aqui que tá fazendo cronograma capilar e me conta nossa, fez realmente diferente eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês e também vou deixar o post aqui na descrição das top máscaras que eu já fiz do cronograma capilar do corte bordado que eu fiz recentemente a cor do meu cabelo e eu vou deixar tudo direitinho aqui pra vocês se vocês ainda tem dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigada a cada um de vocês que está aqui um super beijo fiquem com Deus e até mais tchau, tchau